Música Senhoras e senhores, uma boa noite, em nome da GOL e equipe do comandante Marcelo Paiva apresenta as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800 para o voo 1933 com destino a São Paulo Escala em Curitiba, em parceria com a Delta Air France e KLM O nosso tempo de volta será de 48 minutos, e nome da GOL e equipe do comandante Good evening, ladies and gentlemen, on behalf of GOL Camps and Marcelo Paiva and crew Welcome, you aboard our Boeing 737-800 for flight number 1933-4, São Paulo, STAP and Curitiba In partnership with Delta Air France and KLM Our flight time will be 48 minutes, please be close, attention to the safety demonstration presented only in Portuguese Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne o encurso de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada Assegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la Respire normalmente Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara Luzes ao longo da cabine no teto e no piso indicarão o caminho para oito saídas de emergência Duas portas na parte dianteira Quatro saídas sobre a asa Duas portas na parte traseira Identifique a mais próxima Ela poderá estar localizada atrás de seu assento O cinto deve estar afivelado sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecer sentado Para afivelar seus cintos de segurança, una as pontas Puxe a lateral para ajustá-lo Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão Conjuntos de sobrevivência estão localizados nas partes dianteira e traseira desta aeronave Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuação Obrigado por voar, Cole Tenhamos todos uma boa viagem Ladies and gentlemen, for take-off, return your seat back to full upright position Stow your tray table and ensure you have your seat belt securely fastened Survival kits are located in the front and at the rear of this aircraft Use your seat cushion for flotation if necessary Please review the safety information card which can be found in the seat pocket in front of you Thank you for flying gold and enjoy your flight Thank you for playing gold and enjoy your seat